Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E vocês se lembram do notebook que eu comprei no Mercado Livre? Pois então vieram as peças que eu encomendei para consertá-lo. Veio o teclado do Mercado Livre, comprei no Mercado Livre o teclado. Por que eu comprei o teclado do Mercado Livre? Para pegar um teclado ABNT2, que na China ia ser mais complicado de pegar. Então, temos o teclado ABNT2. E mandei vir da Aliexpress um SSD M2 e mais memória RAM para o notebook. Está aqui. E aqui está o teclado. Certo? Agora, vamos fazer o unboxing. E eu vou substituir no notebook. E aí nós vamos ver se vai funcionar. Certo? Então, bora lá. Então, primeiro, vamos ver o teclado. Bora lá ver o teclado. Gente, eu mandei vir um teclado. Por quê? Basicamente, tem dois tipos de teclado que o pessoal vende. O teclado com o apoio, com a base, né? E só o teclado. Bom, nós temos um sério problema quando é só o teclado. E eu já vou mostrar para vocês qual é que é. Aqui está ele. Ó. Embalagenzinha, ó. Bem embalado. Bem legal o negócio aqui. E aqui. Olha só. Um plástico bolho antistático. Que legal. Assim é que é legal. E aqui está ele, ó. Ah, que beleza. Veio completo com o teclado. E mais o trackpad. Ah, belezinha. Beleza, 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 beleza. É isso aqui mesmo. Muito bom. Muito, muito bom. Muito legal. Bom, o que que acontece? A gente tem no mercado livre, para vender, só o teclado. É isso aqui, ó. O problema de você comprar só o teclado, é isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. O teclado, ele é soldado nessa base aqui. Certo? Certo. Para você tirar isso aqui depois. Ai, 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 ai. É uma tristeza. E uma tristeza que não é pequena. Uma tristeza bem grande. O certo, para você tirar essas, essas soldas de plástico, é você ter um soprador térmico e tirar uma por uma. Sacanagem da Lenovo. Sacanagem da Lenovo. Porque não precisava ser assim. Aqui um folhetinho do pessoal que eu comprei. Muito legal. Ah, isso aqui é a interface do HD. Agora vamos ver o material que veio da AliExpress. Certo? Ó, um X-Ray disc, que foi o que eu comprei. De 512 giga. M2 NVMe. Se vocês conseguem ver aí. Certo? Feito em Shenzhen. Que surpresa. Vamos dar uma olhada nele. Ó. Aqui está. Aqui está o SSD NVMe M2. Até com o parafusinho para fixá-lo. Muito legal. E agora vamos ver a memória. E agora vamos ver a memória. Esse notebook usa memória DDR4-2 e 400. E a memória eu comprei Clisery. Que eu já tinha comprado a memória Clisery para o meu desktop. E aí eu comprei para o notebook agora. Ó. 8 giga. Vocês conseguem ver? 8 giga DDR4-2 e 400. Esses dois produtos aqui, o SSD e a memória, com frete, com imposto, deu 187 reais. Certo? Certo? O que significa isso? Que mesmo com o imposto, ainda está valendo a pena. Certo? Agora vamos para a segunda etapa. Que vai ser desmontar o notebook. notebook. Para tirar o teclado e colocar o teclado novo. Ok? Bora lá, então. Bora lá, então, pessoal. Como é que nós vamos fazer? Aqui, ó. Ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ele tem dez parafusos. Bora lá tirar. Bom, é mais caro comprar esse teclado junto com a base. Mas não ter que mexer um teclado ali na solda do teclado. O que é soldado na base, já é uma grande coisa. E, de tudo em tudo, eu penso que, apesar de ser mais caro, compensa. E depois, gente, depois que a gente colocar ele direitinho, aqui, bonitinho, engraçadinho, nós vamos ver como entrar na BIOS dele, né? levantar essa basezinha dele aqui, que é aqui, ó. Ó. Estão vendo aqui, ó. Aí a gente coloca um cartãozinho aqui, porque ele tem um encaixe. E a gente tem que ir liberando esse encaixe. Não coloquem nada de metal. Para que vocês não marquem. Colocando o cartãozinho. E pronto, ó. E aí a gente, ó. Tadam! Aqui está a base do notebook. Ok? Liberar aqui esses parafusos. E aí a gente libera a parte de baixo. E coloca essa parte aqui na base de teclado nova. Certo? Então bora lá. detalhe, não tirem essa bateria, viu? Não tirem essa bateria aqui. Ok? Aqui está os 4GB de memória soldados. Vamos começar a desmontar esse carinha aqui. A primeira coisa que a gente tem que tirar fora é a bateria. A primeira coisa que a gente tem que tirar fora é a bateria. aqui é a bateria. E aí pronto puxamos a bateria e a bateria vem temos que tirar a placa aqui a gente tira isso aqui e puxa ele levanta e a gente tira esse aqui é o conector do teclado e esses outros aqui tira esse aqui é o conector do touchpad esse aqui é o conector do HD levanta e puxa ele aí tem esse parafuso esse parafuso esse parafuso tem um, dois, três quatro temos quatro parafusos cinco agora vamos liberar aqui a parte dos alto-falantes aqui do áudio certo eu já liberei a placa wireless dela aqui nós vamos liberar o fan a ventoinha a ventoinha legal que eles todos aqui são do mesmo tamanho esses parafusos liberar a ventoinha dedicado se tivesse o vídeo dedicado o processador de vídeo estaria aqui tem local já tem local próprio para o processador de vídeo de ser tem mais um aqui tem mais um tem mais um aqui pronto esse aqui bem pequenininho aqui levantamos beleza esse aqui não está sujo esse aqui não está sujo mas depois vamos dar uma vamos dar um jeitinho nesse aqui dar um jeitinho nessa pasta tem que dar uma limpadinha nisso aqui vamos ver se a gente consegue levantar aqui tem que ser removido onde liga aqui a ventoinha pronto consigo tirar tirei pronto removido aqui a ventoinha a ventoinha ops pronto nós vamos ter que tirar ela daqui mas agora a gente vem aqui aqui a gente levanta e essa aqui vai a placa de som aqui as saídas de som dos alto-falantes depois a gente tem que depois a gente tem que recolocar esse cabinho de volta ver aqui é para o vídeo aqui é para o vídeo nós temos que levantar aqui também tirar aqui nós tiramos vamos lá essa aqui é a cpu desse notebook certo pessoal essa aqui é a cpu desse notebook vejam vocês como são as coisas muito bem agora o que a gente tem que fazer liberar aqui as dobradiças liberar a saída de áudio liberar os alto-falantes esse cabinho flat aqui também tem que sair certo vamos liberar o HD agora aqui está o HD do notebook botamos ele num plástico bolho bom maior parte de maior parte do trabalho está razoavelmente completa agora o que que a gente precisa fazer é para tirar a tela porque a tela vai ir presa na nova placa certo vamos primeiro tirar essa plaquinha aqui é um parafuso só que prende ela cuidado aqui aqui botãozinho pronto e aqui a gente tira aqui então a gente vem e encaixa ele pronto removemos os alto-falantes e a saída de som agora o que nos falta remover é a tela que são esses parafusos aqui deixa eu dar uma olhada vou levantar aqui muito bem soltamos um soltamos o outro e aqui a gente tira aqui e agora puxamos aqui e sai ó saiu o teclado certo o resto aqui a gente não mexe e agora o que a gente vai fazer vamos colocar o teclado novo e vamos fazer todo o processo inverso certo bom agora então nós vamos fazer a alteração inversa nós vamos colocar o teclado e vamos colocar nas dobradiças pronto aí tem que encaixar esse ladinho aqui aqui ó ele entra tem um lugarzinho pra ele entrar jóia bora lá botar aqui os alto-falantes botar o cooler não é botar a placa-mãe e o HD ó ele encaixa aqui encaixa aqui se encaixa aqui no plástico encaixa aqui nesse outro plástico tá ali ó e aqui vai um outro parafuso mas aí é o parafuso da carcaça que vai vir aqui certo que não é agora é na carcaça opa bom vamos aproveitar e vamos limpar aqui o processador né gente limpar essa pasta tirar ela fora o pessoal foi generoso na hora de botar pasta aqui nesse cara pela madrugada certo muito bem agora já colocamos aqui não é os para vocês verem melhor colocamos os flats vamos colocar o flat do teclado né colocar o flat do teclado agora e pega aí fecha aqui e fixa e fixa e fixa bom o que que vamos o que que falta fazer agora isso aqui ó vamos limpar isso aqui também legal do freon que ele dissolve tudo e aí ele fica assim ó o que que nós vamos fazer aqui pastinha arctic silver bora lá esses dois contatos aqui esses dois esses dois cabos aqui foi muito sacal de botar botar o HD a gente coloca o HD dois parafusinhos e temos que botar dois parafusinhos aqui também esses parafusos aqui são maiores um pouco e esse aqui jóia bom agora nós vamos colocar a memória e vamos colocar o HD SSD NVMe certo e por último por último nós vamos colocar a bateria ok então vamos colocar a memória agora opa aqui ó aqui aqui pronto 8 GB instalado o que que vamos fazer agora a gente podia ter feito isso aqui a gente podia ter feito antes né ah também tanto faz vamos colocar vamos colocar isso aqui já dá para os dois para os dois chips que tem que ser só um cheiro de pasta térmica agora a gente coloca aqui agora a gente coloca aqui e quando vocês colocarem ó coloquem em diagonal apertem ele em diagonal feito feito fixado o cooler tá 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 agora vamos colocar o HD ssdm2 né e ele vai nesses lotesinho aqui e vai ser parafusado e vai ser parafusado num desses dois tava em promoção esse aqui de 512 por isso que eu comprei 512 GB certo ó no chanfro ali ó encaixou então pessoal vamos colocar aqui ó um parafuso maior tá firme mas não tá torcido beleza 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 o que falta agora é a bateria aí a gente vai fixar a bateria e aí a gente fecha o notebook tá primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a bateria de volta aqui tá e aí a gente e aí a gente tá feito tá feito agora vamos fechar a tampa dele e ligar e vamos ver o que que vai acontecer agora a gente a hora da verdade a hora em que eu vou apertar o botão ó ó ó ó ó Bom, carregou pessoal, está funcionando de boas, ó, o touchpad está funcionando, vocês conseguem ver ali o cursor, o ponteiro do mouse, funcionando bem. Agora vamos dar uma olhada, ó, eu botei o mouse, né, porque o touchpad de computador é meio, ó, aqui, ó, ele reconheceu os 8GB adicionais de memória que eu coloquei, não é, então ele está com 12GB de memória RAM, certo, carregando a bateria, vamos ver o armazenamento agora, se ele encontrou o HD SSD, olhem só, gente, a gente veio aqui no painel de controle, e vamos colocar no gerenciador de dispositivos, ó, E as unidades de disco, ele reconheceu, ó, o X-Ray Disk 512GB SSD, certo, Então, está tudo beleza, certo, então, tudo foi reconhecido, agora, vamos fechar aqui o gerenciador de dispositivo, então, gente, deu tudo certo, deu bom, tudo deu bom, legal? Agora, qual é que é o próximo passo? Instalar o PC Linux OS Brasil nele, né, para torná-lo usável, não é, gente? Porque esse Windows é triste, vocês viram ali, que tristeza, ó, clica, clica em alguma coisa e ele fica, instalar Linux nele direto, certo? Porque ele tem, o boot dele é travado, então, a gente tem que fazer, tem umas ações ali para fazer, para a gente conseguir instalar Linux nesse cara, mas isso aí eu vou mostrar num próximo vídeo, certo? Porque o Windows dá uma tristeza, olha, olha a tristeza que é, que coisa, bom, mas, é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado, não é, dessa aula de manutenção de notebook, de graça, não é? Deixem o like para fortalecer o canal, se inscrevam, compartilhem, que vocês ajudam muito o canal a crescer, ok? Um abração e até o próximo vídeo.